Bom dia, sociedade! Sábado, véspera... véspera não, né? Mas muito próximo de 2020. Eu disse que aquele último era o último vídeo do ano, mas estou aqui gravando um vlog? Não sei. Hoje eu começo a arrumar minhas coisas pra poder ir pras férias, então pretendo fazer algumas compras de roupinhas... roupinhas... roupas de verão pra levar pra praia, uma coisa mais leve, né? Confesso que tem muito tempo que eu não paro pra comprar roupa pra mim, então hoje eu vou parar. E eu tô indo lá na cabeleireira colocar mega hair. Na verdade, sociedade, é porque vocês não reparam em mim, tá? Eu tô de mega desde semana passada. É que meu cabelo é tão fino que ninguém repara. Na verdade, algumas pessoas falaram assim, nossa, seu cabelo tá tão bonito! E aí eu falei numa live também, lá no Instagram que eu faço, que eu tava de mega e estou, ó. Dá pra ver? É aquele ponto perfeito, então é difícil ver. Ó, aqui tem pontinho. Peraí que eu vou mostrar. Aqui não, aqui, ó, ó. Ó! Tcharam! Eu tô só com uma faixinha aqui, em volta da cabeça, uma só que eu queria testar pra ver se eu ia me adaptar, enfim, eu queria colocar, comprar cabelo antes de... de testar. E aí, testei no primeiro dia, eu senti um desconforto, no segundo, já nem lembrava que existia, eu gostei. Aí hoje é pra colocar oficial. Eu comprei um cabelo, que custou o preço do meu rinho, e vou lá colocar. Por que a Letícia que tá fazendo isso? Porque eu tô afim, né? Tô afim, o cabelo sempre foi fino, nem sempre que você tem o cabelo mais cheio. Vou colocar, mas não se parametrizem a mim, porque eu sou muito aleatória. Um dia eu boto negócio, outro dia eu não quero mais cheiro. Vou colocar o café rápido e vou lá mudar minhas madeixas. Pode olhar aqui, ó, porque daqui a pouco vocês vão ver uma nova mulher. O negócio é que eu tenho mechas, tá vendo? Quando eu colocar o Mega, vai ficar com mechas e sem mechas. Então eu vou ter que ir no salão lá, ver se a Rosana me salva, dá uma tonalizada, faz alguma coisa, não sei, vamos ver. Estou um nojo. Olha o tamanho desse cabelo, sociedade, e esse quarto que eu nem arrumei. Sai de casa às nove, já são três e oito. Ó, coloquei Mega Hair, né, nitidamente coloquei Mega Hair. Grande, mas nem tão grande não. Meu cabelo original tá aqui, ó. Cadê? Eu nem sei mais o que é meu. Ó, esse é o meu. Então, tipo, meu cabelo já era grande, eu alonguei um pouquinho e enchi muito. Meu cabelo é muito fino. Muito fino. É, eu coloquei do método ponto perfeito. Vou deixar o arroba de quem colocou aqui, Rose. Isso não significa que eu estou recomendando, eu estou contando que eu coloquei. Por quê? Porque eu sou muito aleatória. Então, sei lá, coloquei hoje, daqui a três meses... Daqui a três meses pode dar na telha de tirar. Deixa eu ficar aqui. E aí, é isso. Eu amei até agora, mas não sei, gente. Coloquei hoje, tá? Eu escolhi a Rose por indicação de uma amiga. E... E esse método é o que menos denigre o cabelo original. Estou me achando maravilhosa, acho que pro verão tem tudo a ver com o cabelão. Aí eu tive que tirar o loiro, né, porque ficou metade loiro, metade preto. E fui lá na Osana Pimentel, que é especialista em colorimetria... Colorometria? Colorimetria? Sei lá. E a Osana... Acertou a cor. Nem pretão, nem claro, fez a cor da minha raiz mesmo, que é castanho. Achei lindo, estou me sentindo maravilhosa. Deixa eu ficar em pé pra vocês verem o tamanho. Ó. Enorme de costas. Ele tá assim. Dá pra ver aí que a televisão preta, com o cabelo preto, tá tudo tão preto. Eu, particularmente, amei! Estou me sentindo... Linda! Aí os contatos estão no Insta pra vocês conhecerem melhor. O que que eu ia dizer? Ah, tá. Vocês querem ver como que fica? Pera aí. Deixa eu pegar uma mecha. Aqui é assim, ó. Aqui tem uma mechona, aqui tem duas mechinhas, e atrás tem uma faixa inteira. Dá pra ver, gente. É tipo, é muito sutil. Mas eu vou tentar mostrar. Ó. Isso aqui é uma faixinha, tá vendo? Amarro o cabelo, faz uma trancinha e... Tipo, trancinha, enfim. E aí você gruda a tela no cabelo. Entenderam nada, mas é isso. Eu disse que hoje eu ia fazer umas compras de... De verão. Comprar umas roupas e tudo mais. Não deu tempo, cara, porque eu demorei, sei lá. Foi rápido pra eu colocar o Mega, tipo, uma hora. Só que depois eu fui fazer a colorimetria em outra cidade, né? Com a Usana. Eu tava em Vila Velha colocando o Mega. Acertei a cor em... Vitória. Tô meio confusa. Tô com fome, né? Eu não sei ainda. Acabou que eu não fui ver as roupas. Eu só vou ver semana que vem. Mas aí, foi ótimo, porque eu tenho vários biquinis. Eu já ia comprar mais um biquini. Eu tenho vários biquinis que eu usei pouco, ganhei, enfim. Vou dar uma olhada neles pra começar a ajeitar as coisas das férias. Dia 3 é o vaso pra praia. Não vou trabalhar, não vou fazer vídeo, só story. Então, acompanho o Instagram sempre, a Rua Batista Secato. Vou mostrar mais detalhes do meu cabelo lá também. Agora eu vou ficar me olhando pela tela, né? Porque eu tô tão diferente. Vou pegar minha bolsa de biquinis pra mostrar pra vocês. É um vlog barra coloquei o Mega barra... Barra... Sei lá. Estamos fazendo nada no fim de ano. Ó, ganhei essa bolsa de praia da minha sogra. Muito linda da minha sogra. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Letícia! A Fridinha tá frenética. Caraca, eu preciso arrumar minha cama, cara. Que foi, galota? Que foi, galota? Essa é a minha sacola de biquinis. Eu tô com a câmera no modo automático, então... No modo manual. Tem meu nome, ó. Ganhei de algum press kit. Ó, vamos lá. Tá vendo que eu tenho bastante biquini? Tem maior aqui que eu nunca nem usei, cara. Tirei a câmera do manual pra mostrar pra vocês, ó. Tem o biquini verde. Tenho esse verde água que eu nunca usei e ganhei esses dias, então ele é novo. Ganhei da It's Soul. Eu gosto muito dos biquinis de cor assim, sabe? E liso, sem estampa, porque aí eu não enjoo. Então tem esse verde. Esse aqui eu amo, ó. Tenho muito peito. E aí esse da Borana é maravilhoso porque sustenta o meu peito. Eu queria, inclusive, comprar um da Borana novo com cores do reggae, mas não sei. Tô vendo tanto biquini aqui que dá dó. Tenho esse também que é da Borana. Tenho esse aqui que quando eu vou na estética ele é maiorzinho e eu me sinto mais confortável. Esse é a calcinha junto com aquele... Com esse daqui, ó. Tá vendo? Geométricos. Essa calcinha vermelha eu paguei bem baratinha no passado. Tem essa também que é de... Ah, não sei o que é isso. Uma mulher negra eu acho bem bonito. Tem um que é todo preto que tem que ter, né? Tipo, coringa. Tem um maiô que eu ganhei também. Ah, é da Bela Flor quando eu fui fazer bronze. E eu nunca usei. Vou usar esse verão pra fazer foto. Não gosto de usar maiô na praia. Mas a estampa dele, ó, é bem bonita. Ah, e tem esse laranja. Ele é asa delta. Sabe aquele que vai bem lá em cima? Eu comprei ano passado também. Ó. Ele fica bem altão e o sutiã dele não dá em mim. Eu comprei achando que ia dar certo não deu. Ficou pequeno. Quando eu entro no mar eu pago peitinho. Não fica bonito. Então, nem sei porque ele tá aí. Esse aqui também é tudo vermelho. Cara, eu gosto de fazer combinação tipo laranja com vermelho. Eu acho legal. Então, com certeza eu vou usar esse com esse, ó. O que vocês acham? Esse aqui é bem bonito também. Eu acho que eu ganhei. Não sei. Ele não é asa delta. Eu não sei se eu gosto tanto do jeito que ele veste. Ah, não. Esse, minha mãe que me deu, eu acho. A blusa dele é perfeita. Tomara que caia. Tá vendo? Muito lindo. E é isso. Eu tenho todos esses biquinis. Eu acho que eu não vou comprar mais biquini não, cara. Agora, uma coisa que eu tô precisando tipo real oficial é roupa, velho. Meu amor, você quer vir e vem? É roupa pro verão, cara. Eu tô com muito pouca roupa. Sério. Eu comprei pouca roupa esse ano. Fazendo falta. Aí, segunda eu vou comprar. Não vai dar pra gente mostrar porque eu sou o dia de hoje mesmo. E o que mais que eu tenho pra falar? Que vai ser... Ixi, eu não tô focada. Pera aí. De roupa, eu preciso comprar roupa de verão porque eu tô sem. Preciso mesmo comprar. Esse ano eu quase não comprei roupa. Acho que eu comprei... Gastei dinheiro com roupa uma vez no ano que foi quando eu fui pra festa do YouTube Brand Cash. Aí eu comprei um conjunto vermelho. No mais, eu gastei muito pouco. O que mais? E aí é isso. Vou fazer minha mala. Segunda-feira eu vou ver se eu compro umas roupas. Minha irmã vai estar aqui. Vou aproveitar pra pedir uma ajudinha. A gente vai passar 13 dias em Guarapari. Eu, Renan, minhas amigas. Uma casa de verão que a gente é louco. Muito legal. Vou fazer vários stories por lá. Então segue lá no Instagram. E é isso, gente. Hoje é sábado. Daqui a pouco eu vou pra casa do boy. Daqui a pouco não. Só a noite. Vou jantar por lá. Porque agora ele tá trabalhando. E acho que é isso, né? Mostrar o mega. Falar das compras. Falar do verão. Feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. Os vídeos continuam normais aqui no canal, tá? Eu ainda vou estar com cabelo curto na primeira semana de janeiro porque eu gravei cabelo curto até ontem. O cabelão é só a partir de hoje, tá? Mas vim aqui atualizar vocês desse acontecimento. Vocês vão me ver diferente. É por conta disso. E acompanha aí a saga do Mega Hair. Não sei se eu vou me adaptar. Até agora tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo beleza. Vamos ver. Eu sou dessas que adoro mudar, mas também depois de desmudar, sabe? Não tem muita regra. Vem dar tchau, filha. Vem aqui, garota. A Frida cortou o cabelo também. Ai, meu amor. Olha como ela tá de cabelo curto. Né, filha? Eu cortei meu cabelo porque eu vou papai. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.